Uma parceria entre universidade e estado para estimular o desenvolvimento tecnológico de empresas. Hoje, o governo gaúcho e a PUC deram mais um passo com este objetivo. O Parque Científico e Tecnológico da PUC inicia oficialmente nesta quarta-feira a construção do prédio do Condomínio de Empresas e Nova PUC. A obra foi visitada hoje pela manhã pelo governador Tarso Genro. Com recursos do Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos e da Instituição de Ensino, a área de 1.500 metros quadrados vai oferecer apoio diferenciado às empresas que se destacaram no processo de incubação. A ideia é fortalecer a capacidade empresarial dos novos players e incentivar a pesquisa. É uma vantagem competitiva que o Rio Grande do Sul tem para atrair grandes investimentos, seja de fora do estado, seja de fora do país. E também de estimular as próprias empresas locais a se desenvolverem para um patamar tecnológico superior. Na mesma área também vão funcionar novos laboratórios de eletrônica e telecomunicações. Com projetos com diversas empresas, como a Telebrás, por exemplo, diversos ministérios, ministérios de defesa, exército, aeronáutica, na área de defesa. Então é um instituto de pesquisa aplicada da universidade, com uma forte interação com a indústria de geração de produtos e transferência de conhecimento. Atualmente há 120 empresas instaladas na Tecnopuc, gerando 6 mil postos de trabalho. Tecnologia da informação e comunicação, ciências da vida, indústria criativa e energia e meio ambiente. Então essas quatro áreas são áreas onde nós temos empresas dentro do parque, nós temos pesquisadores, temos em torno de 60 pesquisadores da universidade atuando em parceria com essas empresas, e são as nossas quatro áreas principais de atuação em projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento. A expectativa é que o novo espaço possa ser inaugurado no início de 2015. As empresas que se localizam dentro dos parques tecnológicos ou aquelas que trabalham com transferência de tecnologia são as que geram os empregos mais qualificados. Então a média salarial, por exemplo, dentro dos parques é superior a 5 a 7 mil reais, dependendo do parque aqui no Rio Grande do Sul. Isso também oportuniza aos próprios alunos que estão hoje em cursos, seja de engenharia, curso de computação, na área de medicina, biologia, a também ingressarem e participarem, não necessariamente como empregados das empresas, muitas vezes como sócios ou criadores de novos empreendimentos. Com recursos do governo estadual, também foi possível adquirir este microscópio com focal, que analisa células tumorais e de doenças como Alzheimer, através da reconstrução de imagens em 3D. E o empreendedorismo é o assunto do TV Repórter de hoje. Quem já não teve a ideia de montar um negócio, se tornar um empreendedor? No TV Repórter de hoje, vamos conhecer a história de gaúchos que apostaram em seus conhecimentos e habilidades e abriram negócios rentáveis. Eu vou poder emitir notas e fazer compras maiores? Para esse lado bom acontecer, tem que estar mensurado, tem que estar na ponta do lápis os demais fatores, não, porque são teus custos, o teu mercado, os teus concorrentes. Não é simplesmente abrir uma portinha e estar esperando o sucesso, né? Tem que haver dedicação, estudo. Vamos conhecer também um grupo de profissionais que decidiu investir no empreendedorismo social. Aqui é uma comunidade muito carente, então a gente quer mostrar para eles que eles têm muito mais caminhos do que eles imaginam. É uma escola voltada principalmente para desenvolver lideranças em comunidades socialmente expostas. O TV Repórter vai ao ar logo mais às 10 horas da noite. E representantes de mais de 20 empresas chinesas estão no Estado para firmar parcerias com universidades e empresas gaúchas. Um seminário no Palácio Piratini reuniu hoje representantes de várias áreas do conhecimento dentro da programação da Semana da China no Rio Grande do Sul. Uma exposição de fotos na entrada do Palácio mistura a tradição milenar com a visão do futuro. Nos cavaletes, um pouco do que a China tem para mostrar a partir do desdobramento da missão feita pelo governo gaúcho ao país no ano passado. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e com a economia de crescimento mais rápido. A China é o maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias do planeta. Aqui no Estado, o interesse é de troca de conhecimento e transferência de tecnologia, principalmente com as universidades brasileiras. Se a gente for pensar em produtos chineses há 20 anos atrás, a gente pensava em produtos de loja de 1,99, produtos de baixo valor tecnológico, baixo valor agregado. E hoje a China produz satélites, produz cabos de fibra ótica, produz células fotovoltaicas. A China é o número um em muitas tecnologias no mundo. Isso foi conseguido por uma política muito forte de apoio à pesquisa e de vinculação da pesquisa acadêmica com a produção. E esse salto que a China deu é que nós vamos tentar reproduzir aqui no Rio Grande do Sul com os nossos parques tecnológicos, aprendendo com essa receita da China e estabelecendo relações muito próximas com as universidades chinesas para que o Rio Grande do Sul possa também dar o mesmo salto que a China deu em 20 anos. A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres realizou hoje a formatura de capacitação de agentes públicos da rede de atendimento à mulher em situação de violência. Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação para ampliar o fluxo da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. O ato foi realizado no Palácio da Justiça com a presença de secretários estaduais. Dois homens foram presos em flagrante por posse de arquivos com imagens de conteúdo pornográfico infantil em Porto Alegre, na Operação Projeta Brasil. A ação realizada pela Polícia Federal em 14 estados também cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro cidades gaúchas. A ofensiva integra o esforço da instituição no combate a crimes de abuso e violência sexual infanto-juvenil no país, principalmente durante o período da Copa do Mundo. A Prefeitura de Viamão anunciou hoje um processo de licitação para o transporte coletivo do município. Uma empresa foi selecionada para realizar estudos sobre o setor e elaborar a minuta do edital, que deve ser publicado até março de 2015. A previsão é que já em abril do ano que vem seja homologado o resultado da licitação e contratadas as novas permissionárias. Assista no próximo bloco! Remodelação do sistema municipal pode dobrar volume de reciclagem de lixo em Porto Alegre. Remodelação do sistema municipal pode dobrar volume de reciclagem de lixo em Porto Alegre. Obrigado.